A paz do Senhor, meus irmãos, amados, queridos, mais uma vez, chegamos aqui no nosso canal. Primeiro, agradecendo a Deus por essa oportunidade, louvando por você que é inscrito aqui no nosso canal. Você que não é, se inscreve aí, nos ajude a divulgar e aumentar essa obra em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu já quero trazer uma rápida palavra e, posteriormente, estaremos orando pela sua vida. Amados irmãos, a palavra de Deus diz assim, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Acredite no que eu estou te dizendo. Se a Bíblia diz, é porque é verdade. Você só precisa tomar posse dessa palavra. Talvez você esteja sofrendo, enfrentando um problema, enfrentando aí uma causa que, para você, é difícil. Mas o motivo real é que você não entendeu a palavra de Deus. Para Deus, nada é impossível. É impossível aos homens. Às vezes, as nossas ideias, os nossos pensamentos são formulados. No entanto, acabam não se concretizando. Mas o Deus que eu prego, o Deus que eu sirvo, ele sempre realiza a sua vontade. Que a sua palavra diz, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Então, meu irmão, minha irmã, acredite. Você não adora um Deus de madeira, de barro, de pedra. Você adora um Deus vivo, que pode sim mudar a tua história. Mudar esse quadro que você está enfrentando aí. Não sei qual é o seu problema, mas eu quero te dizer que você chegou ao vídeo certo. Para que Deus venha mudar a sua trajetória de vida. Acredite em mim, ele honra a fé de cada pessoa. Se você tem fé, se você busca a Deus com o coração arrependido aí, daquilo que você praticou de errado, Deus vai te atender prontamente, porque ele não lança fora jamais um coração contrito e arrependido. Então, eu quero convocar você agora para parar um minuto e orar comigo. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, mais uma vez, estou na tua presença. Agradecendo, meu Deus, a cada um dos nossos inscritos aqui do canal. Vai abençoando a vida dessas pessoas, fazendo com que eles venham multiplicar, ó Deus, o seu lagar. Pai amado, eu te apresento aqui as pessoas que estão em dívidas, que estão devendo, meu Pai. Tem gente até devendo a Gió. Estende as mãos sobre essa pessoa para que ela saia deste buraco, meu Pai. Eu te apresento aqui, meu Deus, os desempregados. Quantas pessoas estão aí na fila do desemprego. Meu Deus, estende as tuas mãos agora. Dá vitória a essa pessoa. Eu te apresento, meu Deus, neste momento também, esta pessoa que vive sentindo dores de cabeça constante. Já foi no médico, já fez exames e não mostra nada. Mas a dor de cabeça não para. Eu quero repreender agora esse espírito de enfermidade. Dizer para você, olha, manifesta-te agora e desaparece desta vida em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, meu Deus, por cada pessoa que tem deixado os seus nomes aqui. São diversas pessoas que diariamente comentam deixando os nomes, meu Deus. Eu não sei os nomes, não sei os endereços, não sei aonde elas residem. Mas tu conheces, ó Deus, cada pessoa. Aliás, o levantar, o deitar e quantos cabelos elas possuem em suas cabeças. Visita agora, meu Deus, cada um dos inscritos que tem deixado aqui seus pedidos de oração. Meu Deus, aquela mãe que tem pedido pelo seu filho que é drogado, meu Pai. Está preso aí ao mundo das drogas. Liberta ele desse mundo, meu Pai. Coloca agora a tua mão forte, potente e tira-o agora, Senhor. Eu apresento, meu Deus, esta mulher que está orando pelo seu casamento. Esta mulher que está orando pelos seus filhos. Deus, estende as tuas mãos aos órfãos, às viúvas. Pai amado, faz o teu querer, faz a tua vontade. Meu Deus, eu oro por cada inscrito do canal, para que eles venham prosperar. Para que eles venham serem abençoados ainda mais, porque já são abençoados. Pai amado, neste momento, abre a porta da palavra. Aquele que tem desejo de pregar, meu Deus, vai tomando a frente. Eu creio no milagre. Eu decreto o milagre, porque eu não estou aqui em meu nome. Não, não é em nome de Gilvã, mas eu estou aqui dizendo que o nome de Jesus Cristo, o qual eu sou embaixador aqui na face da terra, tem poder. Então, em nome de Jesus Cristo, do qual eu represento agora como embaixador e ministro do evangelho, eu quero declarar na tua vida um novo tempo, uma nova história, que Deus está fazendo, toma posse do teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Você diz amém, diga eu tomo posse, eu creio nessa palavra. Acredite, Deus te visitou por intermédio desta oração. Amém, queridos? Deus abençoe fortemente você que é inscrito, você que não é. Se inscreve também aí, compartilhe agora esta oração com dez amigos aí, queridos seus, pessoas que estão nessas causas que a gente mencionou na oração, para que eles possam serem abençoados, serem libertos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.